Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui para uma edição extraordinária. O governador João Doria anunciou que os shoppings de São Paulo vão poder reabrir com restrições a partir do dia 1º. Agora, a grande dúvida é, os shoppings do Brás vão reabrir? Estou aqui mostrando para vocês, com as imagens aqui do Google, o Valtier, o Valtier Premium. A gente vai circulando aqui e tentando tirar algumas dúvidas, não é? Porque algumas regras deverão ser seguidas e é bom que todo mundo esteja ciente do que vai acontecer com essa reabertura. Primeiro eu vou falar da limitação. Segundo, as reportagens estão anunciando... Estou circulando aqui, vou até o Canindé ali. Vou até o Canindé, em frente ao Canindé e também aqui. Estamos aqui em frente ao Canindé, olha o Canindé aqui. E as restrições seriam essas, olha só. Haverá limitação no acesso de pessoas ao interior dos shoppings e no acesso às lojas. Então, se você vai, por exemplo, estamos aqui em frente ao Canindé. Vou ficar bem na frente aqui da entrada principal do Canindé, que tem uma imagem aqui. Olha só, esse é o Canindé, está aqui. Então, estamos bem em frente à entrada do Canindé. Haverá, sim, uma restrição. Não, portanto, o número de pessoas será limitado. E quantas pessoas irão ao braço? Todo mundo desesperado, não é? Para comprar os produtos aí, já para o dia dos namorados ou de inverno. Todos deverão usar máscara e será preciso oferecer álcool em gel para funcionários e clientes. Isso já está funcionando em todo lugar. Está todo mundo acostumado, tranquilo isso daí, não é verdade? Ninguém poderá deixar de usar máscara. Tem que andar de máscara. Aliás, estou vendo aqui, quem está acostumado no Canindé, esse aqui é um tiozinho que fica ali, distribuindo ali um panfleto, anunciando a churrascaria que tem no andar superior. Essa churrascaria aqui, os gaúchos do Brás aqui. Sobe essa escada rolante aqui lá no alto, tem a churrascaria onde fica esse senhor aqui, tipicamente vestido de gaúcho. Vou circular, vou até o pajé ali, vou até o pajé, enquanto a gente vai conversando e tirando essas dúvidas aqui. Vou até a esquina aqui. Shopping Tears, vai reabrir o Shopping Tears? É um shopping? É uma galeria de lojas? Ele vai se enquadrar nesse plano de reabertura? Bom, um sistema de distanciamento também haverá nos estacionamentos, que terão capacidade diminuída. Então aquela quantidade de ônibus, de carros que iam, vai ficar difícil, né? Vamos chegar aqui. Olha só, tô aqui no Porto Brás. Vamos chegar aqui até o pajé. Chegando na entrada do pajé aqui. Tá aqui, ó. Pajé Brás. Essa é a entrada do Pajé Brás. Estamos aqui na rua Hahnemann. O número de carros vai ser limitado, de vagas também. Essa flexibilização foi decidida, mas ele deu um recado importante. Ele falou que isso vai ser feito uma avaliação. E caso isso não dê certo, o plano vai funcionar assim. Se der certo, se tudo ocorrer normalmente, aí tudo bem, continua a funcionar. Ele afirmou, a medida será avaliada diariamente e que podem retomar as ações mais restritivas se necessário. Ele disse assim, o governador Dória. Se tivermos que dar um passo atrás e retomar as medidas, não hesitaremos em fazê-lo para proteger vidas. Foi o que ele falou no Palácio dos Bandeirantes. Aí eu me pergunto, esse, por exemplo, é um shopping grande, estruturado, tem ar-condicionado, tem elevadores. Como é que vai funcionar o acesso de público a esse shopping? Olha o estacionamento aqui, lotado, por exemplo, aqui, desse shopping aqui, ó, do Porto. Tá aqui, todos os ônibus aqui, vai ter que diminuir, não é? Vou para outro aqui, ó, vou aqui, na Feirinha da Concórdia. Como é que vai funcionar? Quem não conhece, essa é a Feirinha da Concórdia. Olha só. Aqui está a Feirinha da Concórdia, você pode vir tanto por aqui pelo Lago da Concórdia ou aqui por baixo, ó, esse acesso aqui sai direto, ó. Aqui está o viaduto, você sai direto na estação Brás do metrô e vem por aqui, do Brás para cá e chega na Feirinha da Concórdia, que é essa daqui. Como é que vai funcionar a Feirinha da Concórdia? Será que vai ser tranquilo? O pessoal vai ter que restringir o acesso. Haverá uma barreira aqui. Como é que eles estão estudando? Estamos aguardando, então, as orientações dos shoppings para que eles informem sobre essa reabertura dia 1º de junho. Vou falar mais um caso, olha aqui, ó. Aqui nós temos aqui o Shopping 123 da Oriente. Do lado dele está o famosíssimo Buraco Quente, que tem esse nome aqui, ó. Feirinha da Madrugada da Oriente, ó. Está fechado aqui, porque provavelmente, quando eles fizeram essa imagem, já estava. Em frente dele tem um outro grande shopping, que é esse aqui, olha só. O All Bras, e aqui está o Red Shopping, não é? Onde estão os meus amigos da Grifidins, da JLM, o pessoal da Mamute, todos eles que estão ali, né? Fornecedores de jeans. E aqui está o All Bras, um shopping que no primeiro andar dele é especializado em tamanhos grandes. Muitas lojas de tamanhos grandes, não é? Então, como é que vai funcionar isso daí? Então, muita gente tem essa dúvida. Eu quero que você coloque nos seus comentários o que você achou dessa decisão, enquanto a gente vai circulando mais pelo Bras aqui nessas imagens antigas, não é? Vamos chegar no Azulão, gente? Vamos lá. Vamos até o Azulão. Eu vou aqui por trás do Canindé. O Azulão está aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou virar aqui. Aqui tem mais alguns shoppings. É aqui nessa rua. Aqui, olha só, na Avenida Valtier. Eu vou andando. Aqui está o Orange Mall, que é mais um shopping. E aqui está o Azulão. Olha o Azulão aqui. Como é que será que vai funcionar, gente? Eu vou encerrar esse vídeo aqui extraordinário falando sobre isso, né? Essa boa notícia que, apesar de restrito o número de pessoas, vamos poder voltar ao Bras numa boa. Obrigado a todos. Quem deixou aquela curtida, já agradeço de antemão. Valeu mesmo. E o legal também é você mandar esse vídeo. Compartilha ele com todo mundo. É fácil compartilhar o vídeo no YouTube. É tranquilo. Compartilha com os amigos que vão para o Bras. Isso é legal. Avisa todo mundo. É lojista, sacoleira. Você da Grande São Paulo. Você do Sul, do Sudeste, Minas, Rio, Espírito Santo. Você que mora no Mato Grosso, a região centro-oeste. Pessoal que vem para São Paulo. Pessoal também que vem do Nordeste. Que vem muita gente. Pode vir também. Mas é claro, com restrições. Então, se informa direitinho. Pode até ligar para o pessoal das excursões. Olha um ônibus aqui de excursão. Pessoal dos shoppings. Para se informar direitinho. Eu vou encerrar esse vídeo aqui agora. Lembrando você que nós temos algumas playlists. Olha aqui o Porto, que bonito. Olha aqui o Carindé. O Valtier. Está aqui o... Que saudade, hein, gente? Está com saudade? Olha o Banco. Vamos chegar ali até o Valtier Premium. Olha aqui o Valtier Premium. Que legal. Bom, é isso então. Eu quero que você deixe aí um comentário para a gente. Muito obrigado. Deixe a curtida. E vou deixar aqui playlists de fornecedores que estão enviando pelos Correios. Para você que acha que vai ser difícil vir para São Paulo. Tem aqui fornecedores do Brás e de todo o Brasil que enviam pelos Correios. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Tchau.